MB Divulgações, ou moral da Bahia MF Silva, o som que faz a diferença E essa vai pra galera do chapéu, que gosta de tomar cachaça Segura o brilho Ela arruma o cabelo, se olha no espelho E bota o chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada E bota o chapéu pra mais uma cavalgada Ela arruma o cabelo, se olha no espelho E bota o chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada E bota o chapéu pra mais uma cavalgada Ela gosta de roça, ela não liga pra dinheiro Toma pinga no gargalo, e fuma um paieiro Quando chega no friseiro, a galera tudo gosta Ela na TV escura, Patricinha da Roça Soca, soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Ela na TV escura, Patricinha da Roça Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Ela da dentro escura, atricinha da Ross E pra cantar comigo, chega mais meu irmão Marcelo Melo da Banda Focanês Alô, Guilherme Silva, esteja comigo, companheira Obrigado pelo convite, tamo junto, viu? Desejo sucesso, garoto, você merece Simbora, bota foganejo, Guilherme Silva Ela arruma o cabelo, se olha no espelho Bota aí chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada Bota aí de chapéu pra mais uma cavalgada Ela arruma o cabelo, se olha no espelho Bota aí chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada Bota aí de chapéu pra mais uma cavalgada Ela gosta de roça, não liga pra dinheiro Toma pinga no gargalo, e fumam um paieiro Quando chega no papazeiro, a galera tudo gosta Ela não tem frescura, atricinha da Ross Soca, soca, soca a pinga nela que ela gosta Ela não tem frescura, patricinha da roça Soca, soca a pinga nela que ela gosta Soca, soca a pinga nela que ela gosta Soca, soca a pinga nela que ela gosta Ela não tem que escuta Patricinha da Roça Valeu Guilherme Silva Essa é Pico, companheira Valeu Marcelo Melo Sou fã demais E segue Guilherme Silva E banda Pancanejo Tira o pé, tira o pé, tira o pé Davi do Sox, gravando tudo Vai, vai, é Guilherme Silva Segura o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu moro aqui no interior E tô querendo ser seu amor Eu gosto de pinzeiro e de modão Você só baile funk e paredão E ela é Patricinha lá da Zona Sul E tá dizendo que não quer ouvir nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá, menina, fica do meu lado A vida aqui na roça, eu sei que vai gostar Você é uma vaqueirinha Deixa a senhora de calar Trocar o Naguilê por um paieiro Trocar o Tik Tok por um pinzeiro Troca esse salto por uma botina Troca essa vida pra ficar na minha Troca o Naguilê por um paieiro Troca o Tik Tok por um pinzeiro Troca esse salto por uma botina Troca essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida pra ficar na minha Em nome de chamar produções Eu moro aqui no interior E tô querendo ser o seu amor Eu gosto de friseiro e de modão Você só baile funk e paredão Ela é patricinha lá da Zona Sul E tá dizendo que não quer ouvir nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá, menina Fica do meu lado A vida aqui na roça Eu sei que vai gostar Você é minha vaqueirinha Deixa a cidade pra lá Trocar o Naguilê por um paieiro Trocar o Tik Tok por um pinzeiro Troca esse salto por uma botina Troca essa vida pra ficar na minha Trocar o Naguilê por um paieiro Trocar o Tik Tok por um pinzeiro Trocar esse salto por uma botina Trocar essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Trocar essa vida pra ficar na minha Ai, 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 ai Trocar essa vida pra ficar na minha É it Tô com um pa Tira o pé, tira o pé Tira o pé Vai, vai É Guilherme Silva E essa é hit A Jula e a empresa Chama a produções Tira o pé, tira o pé Toda patricinha Dançando a pesadinha Ela tá roubando a cena Olha essa novinha Ontem no motelzinho Ela fez valer a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Compera aí o meu story Bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu extrato, amor Que nossa ceia de um acabou Compera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu extrato, amor Que nossa ceia de um acabou Olha o padrão de elegância Dessa novinha Toda patricinha Dançando a pesadinha Ela tá roubando a cena Olha essa morena Ontem no motelzinho Ela fez valer a pena Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Eu não aguento mais Não vou esconder Vou contar pra todo mundo Que fiquei com você Compera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu extrato, amor Que nossa ceia de um acabou Compera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu story, amor O nosso segredinho acabou Compera aí o meu story, bebê Eu já postei e marquei você Compera aí o meu extrato, amor O nosso segredinho acabou Compera aí o nosso segredinho acabou Compera aí o meu extrato, amor Confere aí o nosso status De negão, Xandó e Guilherme Silva, viu Não é mais segredo É show pro papá Toma novinha Valeu, negão, Xandó Tamo junto Essa é hit É picô do papá Pegão, Xandó e Guilherme Silva A mistura que deu certo É o seu engado, mora Vai, vai É Guilherme Silva Simbora, donadinha Tira o pé Essa menina é danada Ela é danada demais Quando chega no forró A prebozada vai atrás Ela disse, Dom Juan É melhor sair de cima Tô aqui pra curtir O show do Guilherme Silva No teclado ele comanda Rapaz, ele arrasa Falou, Guilherme Silva Me leva pra sua casa Catinha, gostou do meu som? Gostou do meu som? Vou te levar pra minha casa Pra me sujar de batom Catinha, gostou do meu som? Gostou do meu som? Vou te levar pra minha casa Pra me sujar de batom Catinha, gostou do meu som? Gostou do meu som? Vou te levar pra minha casa Pra me sujar de batom Catinha, gostou do meu som? Gostou do meu som? Vou te levar pra minha casa Catinha, gostou do meu som? Alô, meu patrão Dalmi Sárez Alô, comitiva Chapéu de palha Juana de Minas Vamos, Ju! Essa menina é danada Ela é danada demais Quando chega no forró A prebozada vai atrás Ela disse, Dom Juan É melhor sair de cima Eu tô aqui pra curtir Todo Guilherme Silva Reclado ele comanda Na voz ele arrasa Alô, Guilherme Silva Me leva pra sua casa Gatinha, gostou do meu som? Gostou do meu som? Vou te levar pra minha casa Pra me sujar de batom Gatinha, gostou do meu som? Gostou do meu som? Vou te levar pra minha casa Lá me suja de batom, gatinha, gostou do meu som Gostou do meu som, vou te lutar pra minha casa Lá me suja de batom Tira o pé, tira o pé E essa é mais uma empresa Negão Xandão Davi do Sá, gravando tudo Guilherme Silva O som que faz a diferença Vejo no seu olhar que você não me esqueceu Que todo esse tempo você só se escondeu E agora volta com o pedido de perdão A vez que feriu demais o coração Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz, mas vem longe de mim De mim De mim Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz, mas vem longe de mim De mim De mim Mas tudo que vai e volta não é luz Eu e você E você Mas isso não importa O que eu quero é viver Um abraço aos meus amigos Do cinema E o Jotabec Ele é o braço Pediu no seu olhar Que você não me esqueceu Que todo esse tempo você só se escondeu E agora volta com o pedido de perdão Sabes que feriu demais o coração Por mais eu Por mais eu Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz, mas vem longe de mim De mim De mim De mim Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz, mas vem longe de mim De mim De mim Mas tudo que vai e volta não é luz Eu e você Eu e você Mas isso não importa O que eu quero é viver Tá vindo o sax Aí é pressão Eu te falei Você que lê Eu te mando um favor Chorando um provisão Vai, vai Aí Guilherme, seu pai Tira o pé, tira o pé, tira o pé O som que faz a diferença Vários contatinhos e na vida o ano Não adianta nada se ela que ama Tem vários me querendo lá no Facebook Um instante estourado, mas cadê a rote? Tem fama de safado e de bandida Sai da minha vida que desapareça Eu que posso pegar todas, mas eu tô bugado Não consigo tirar ela da minha cabeça Oh, tia, oh, tia Te dei meu coração e ela me deu um chute Oh, tia, oh, tia Te dei meu coração e ela me deu um chute Oh, Ruti, oh, Ruti, te dei meu coração, ela me deu um chute Oh, Ruti, oh, Ruti, te dei meu coração, ela me deu um chute Vários contadinhos e na vida o ano, não adianta nada se ela que ama Vários me querendo lá no Facebook, um Insta entourado, mas cadê a Ruti? Tem fama de safado e de bandida, saia da minha vida que desapareça Eu que posso pegar todas, mas eu tô bugado, nem consigo tirar ela da minha cabeça Oh, Ruti, oh, Ruti, te dei meu coração, ela me deu um chute Oh, Ruti, oh, Ruti, te dei meu coração, ela me deu um chute Oh, Ruti, oh, Ruti, te dei meu coração, ela me deu um chute Oh, Ruti, oh, Ruti, te dei meu coração, ela me deu um chute Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu te falei, sem Guilherme Silva no forró Vai, vai, é Guilherme Silva no som que faz a diferença Parei com as farras, parei com as aparigas Agora eu sou homem de família Acredita, bebê Segura o play Amor, agora entendo por que você chora Me deu amor e eu só joguei fora Só nos piseiros traindo você Mas eu, hoje acordei pras coisas da vida Parei com as cachaça, parei com as aparigas A partir de hoje já não tem mais briga Agora esse homem que era de farra Virou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com os piseiros do teco de esquina E agora eu sou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com os piseiros do teco de esquina E agora eu sou homem de família De família Aô! Segura o play Tira o pé, tira o pé, tira o pé Amor, agora entendo por que você chora Me deu amor e eu só joguei fora Só nos piseiros traindo você Mas eu, hoje acordei pras coisas da vida Parei com as cachaça, parei com as aparigas A partir de hoje já não tem mais briga Agora esse homem que era de farra Virou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com os piseiros do teco de esquina E agora eu sou homem de família Parei com as farras, parei com as aparigas Parei com os piseiros do teco de esquina E agora eu sou homem de família De família Show! Davi do sax, gravando tudo Em nome de Xandom Produções E Leve Silva no forró A partir de hoje Eu sou homem de família Guilherme Silva O som que faz a diferença Agora eu tô solteiro, tô solto na farra Então, uma camisa aí, bebê Segura o peito Tira o pé, tira o pé, tira o pé Vosso lance era um bicho Nós na cama era foda Mas você quis compromisso Você me perdeu pra farra Não era pra ser assim A gente combinou Que da cama não passava Você nem falar de amor Era só pra ser um lance Você foi se apaixonar Sinto muito, mas eu te digo Acabou de acabar Eu tô solteiro, não quero me amar Eu tô solto na farra Pois aqui é meu lugar Eu tô solteiro Acabou de me perder Tira o selfie aí Localiza aí, bebê Tá vendo o sax? Bota a pressão Em nome de Xandó Produções Isso é Guilherme Silva Eu te falei Nosso lance era um bicho Nós na cama era foda Mas você quis compromisso Você me perdeu pra farra Não era pra ser assim A gente combinou Que da cama não passava E você vem falar de amor Era só pra ser um lance Você foi se apaixonar Sinto muito, mas eu te digo Acabou de acabar Eu tô solteiro, não quero me amar Eu tô solto na farra Pois aqui é meu lugar Eu tô solteiro Eu tô solteiro, acabou de me perder Eu tô solteiro, não quero me amar Eu tô solto na farra Pois aqui é meu lugar Eu tô solteiro, acabou de me perder Tira um selfie aí Localiza aí, bebê Tira o pé, tira o pé, tira o pé Tô solto na farra Então localiza aí, bebê Guilherme Silva O som que faz a diferença Pra trocar no coração Você aparece E do nada você some outra vez Mas acontece Você já esqueceu de tudo que me fez Você aparece E do nada você some outra vez Mas acontece Você já esqueceu de tudo que me fez Vim de semana chegando E eu com o celular na mão Ainda tô esperando aquela sua ligação Eu não vou te procurar Mas se você ligar eu vou ter que atender Eu não quero mais amar Mas 24 horas só penso em você Eu não vou te procurar Mas se você ligar eu vou ter que atender Eu não quero mais amar Mas 24 horas só penso em você Mas 24 horas só penso em você Mas 24 horas só penso em você Um abração Um abração Meu patrão Parque os cruz Ele abraça Você aparece Você aparece E do nada você some outra vez Mas acontece Você já esqueceu de tudo que me fez Você aparece E do nada você some outra vez Mas acontece Você já esqueceu de tudo que me fez Vim de semana chegando E eu com o celular na mão Ainda tô esperando aquela sua ligação Eu não vou te procurar Mas se você ligar eu vou ter que atender Eu não quero mais amar Mas 24 horas só penso em você Eu não vou te procurar Mas se você ligar eu vou ter que atender Eu não quero mais amar Mas 24 horas só penso em você Mas 24 horas só penso em você Davi do sax Levando tudo Eu te falei Guilherme Silva no forró Em nome de Xandão Produção Guilherme Silva Guilherme Silva O som que faz a diferença Não era pra ficar Não era pra ficar Mas o que? Segura o bem O abraço é meu patrão Alexandre Framoso Tamo junto meu irmão Tira o pé Tira o pé Oi Olha a mensagem no seu celular Já faz um tempo que não quer falar Quero saber o que aconteceu Quero saber o que aconteceu A gente tava ficando era sem compromisso Sei que nós dois já sabia disso Não tenho culpa do que aconteceu Não tenho culpa do que aconteceu Seu beijacão gostoso tem sabor de mel E o seu corpo me leva ao céu Quero ficar somente com você Fica comigo bebê Não era pra ficar Fiquei Não era pra gostar Gostei Não era pra amar Amei Não era pra ficar, fiquei, não era pra gostar, gostei, não era pra amar, amei Aí deu ruim, mas não amei Segura mais uma Segue, leve o Silva no forró Tira o pé, tira Um abraço ao meu patrão, Caleco Cigano, aquele abraço Oi, olha a mensagem no seu celular Já faz um tempo que não quer falar Quero saber o que aconteceu A gente tava ficando, era sem compromisso Sei que nós dois já sabia disso Não tenho culpa do que aconteceu Seu beijacão gostoso tem sabor de mel E o seu corpo leva ao seu Quero ficar somente com você Ficar comigo, bebê Não era pra ficar, fiquei, não era pra gostar, gostei, não era pra amar, amei Não era pra ficar, fiquei, não era pra gostar, gostei, não era pra amar, amei Aí deu ruim, mas não amei Alô minha amiga Luciana, tamo junto Aquele abraço, tira o pé, tira o pé, tira o pé Tome-lhe piseiro, tome-lhe piseiro Show Guilherme Silva, o som que faz a diferença Segura o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Alô galera que gosta de pisadinha Essa dança é muito fácil, é só balançando a arbudinha Sobe no talentinho, desce no talentinho Com a mão no joelhinho, vai balançando o bumbum É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar Vai balançar a raba, vai balançar a raba Vai balançar a raba, vai balançar a raba Vai balançar a raba, vai balançar a raba Eu mando pra zinada, nada Simbora meu patrão, Paulinha, o rei do pique Ele é o braço, sigo Tira o pé, tira o pé, tira o pé Bora meu patrão, Paulinha, o rei do pique Alô galera que gosta de pisadinha Essa dança é muito fácil, é só balançar a arbudinha Sobe no talentinho, desce no talentinho Com a mão no joelhinho, vai balançando o bumbum É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar Vai balançar a raba, vai balançar a raba Quem vai balançar a raba, eu mando pra zinada, nada E o abração, o patrão, o Alisson, o Sibarolena Tira o pé, tira o pé 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 Se inscreva no canal 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 Jogando Jogando rapidão